1, 2, 3. Aplausos. 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 Eu vou mostrar pra você. Eu vou correr no joelho. Deixa que você passe o joelho aí. Vamos prender o joelho. Eu queria indicar o joelho aí. Boa. Boa. Vamos pra pra praba. Vamos! 3 minutos. 5 minutos. 5 minutos todo, é isso aí. 3 minutos agora. Juxi. Passar acabou. 4 minutos. 4 minutos. Colou, colou. Não esqueceu o gol não. Ele quer subir aí, ó. Ele vai subir, vai subir tudo aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Segura de novo. Segura de novo. Aê! Não para! Não para! Não para! Não para! Não para! Não para! Vai! Vai! Não para! Tem um minuto de novo, André. Um minuto! Vamos falar por aí. Quarta! Quarta! Vamos lá! Já não avançou! Aê! Vai! 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 A CIDADE NO BRASIL